Michel veio renovar a habilitação depois de 10 anos fora do Brasil. Desde quando tirou a CNH, ele deixou o documento no DETRAN, mas só agora veio atrás. Há 10 anos eu simplesmente tirei ela e tive que viajar por motivo de trabalho, então acabei não usando ela e deixei ela aí. Quando eu voltei agora, tem que renovar, fazer tudo de novo procedimento para ver se ela está inativa. Agora é correr atrás? É correr atrás agora, e eu estou precisando muito dela. Os condutores que tiveram a validade prorrogada por causa da pandemia e os que estão com prazo de validade perto do fim, também precisam buscar o DETRAN. As pessoas deverão acessar o site do DETRAN, www.detran.am.gov.br. Elas poderão fazer o seu agendamento, que em média está durando 24 a 48 horas. Uma vez agendado, eles vão escolher alguns postos de atendimento do DETRAN, como os PACs e PAD, ou DETRAN-SED. Desde outubro desse ano, as carteiras são emitidas com um novo prazo de validade. Os condutores com até 50 anos devem renovar a CNH a cada 10 anos. Quem tem entre 50 e 70, de 5 em 5 anos. Para motoristas com mais de 70, a validade da habilitação é de 3 anos. Mais de 20 mil pessoas devem fazer essa renovação. Quem for pego numa blitz com a carteira vencida, responde a uma infração gravíssima e leva 7 pontos na carteira. O condutor que comete esse tipo de multa ainda paga R$ 293,47. O departamento de trânsito vai funcionar durante todo o fim de ano para vários serviços. Então, vamos lá.